Claro que a gente sabe que o ideal seria planejar as continhas agora para o começo do ano, não é verdade? Mas infelizmente não é todo mundo que consegue fazer esse planejamento. Na verdade, acredito que a maioria não consiga. Para você que não conseguiu se planejar, eu convidei o coach financeiro Eduardo Caetano para dar umas dicas para a gente, mais uma vez aqui com a gente. Edu, boa tarde! Boa tarde, Fernanda. Prazer em te receber, viu meu amigo? Prazer é sempre meu. Feliz 2021 pra você, viu? Obrigado, igualmente. Obrigada. A maioria não planeja, né? É, eu até estava comentando com a Ellen, tudo que a gente vê em internet, como encarar o janeiro, não é fácil, é só se programar, né? Mas o problema é que você falou, não é a realidade de todo mundo, né? É verdade. Aliás, eu acho que é da minoria, né? E quem não se planejou, como é que sai desse aperto do início do ano, Edu? É, o primeiro passo é assim, é já começar a pensar no ano que vem, tá? Apesar das contas agora, você já pega, igual eu sempre falo, pega um papel e uma caneta e começa a anotar gastos. Se ele não tem possibilidade de aumento de renda, Fernanda, tem que cortar de algum lugar. Então ele tem que estabelecer as prioridades dele, né? Então a prioridade, o que que é agora? A minha prioridade agora é o material de escola das crianças. Então assim, é importante reunir todo mundo, inclusive as crianças, põe, senta, faz, conta, né? Edu, deixa eu só fazer um parênteses te cortando, porque veio muito a calhar. Gente, depois que minhas filhas ficaram grandes, assim, pouquíssimas vezes eu fiz isso com elas. Peguei elas agora, começo do ano, Edu, pra fazer isso, pra mostrar. E tem gente que fala, ah, eu vou abrir pros meus filhos, quanto é que é meus gastos, não sei o que. Gente, tem que fazer isso. E a gente até comentou aqui que educação financeira tinha que vir na escola. Exatamente. E eu fiz isso e foi tão sensacional, que eu falei pras meninas, gente, nós estamos gastando muito com isso, com aquilo, vamos maneirar esse ano? E eu achei bonitinho, que eu falei que minha conta de luz em casa tava vindo muito alta. Aí minha filha falou assim, ô mãe, e se eu dormir com você no quarto, já economiza ar-condicionado à noite, né? Falei, boa, olha que bonitinha. Se vocês não abrirem pros seus filhos a situação real da casa e pedir ajuda pra eles, vocês não vão conseguir ter isso nunca, essa consciência. E é legal colocar essa consciência, porque às vezes eles vivem num mundinho paralelo que não tem nem noção de gastos, de custos das coisas, né, Edu? Exatamente. É importante porque eles participam dos gastos, né? Então eles têm que estar a par dos gastos, né? Eu já vi muita gente falar, por exemplo, assim, ah, hoje eu não tenho dinheiro. A criança fala, ah, passa o cartão. Olha lá. Então assim, porque a criança não tem noção do que é um cartão de crédito, né? É verdade. Então você tem que inserir a criança nesse meio também. Isso é muito importante, você colocar na cabeça da criança, ó, que esse mês nós não vamos pedir um lanche, né? Esse mês nós não vamos sair, não vamos pra tal lugar, ou pra A, ou pra B, né? Justamente pra economizar, porque se não houve o planejamento, vai ter que haver corte. É verdade. Então senta, primeiro passo, então senta com seus filhos hoje e já abre pra eles. Olha, filhos, eu tenho uma dívida de tanto, a mamãe ou o papai ganha tanto, nós vamos ter que se esforçar aqui, fazer uma força tarefa pra gente poder quitar essa dívida esse ano aqui. Ô Edu, de onde que as pessoas podem tirar dinheiro pra pagar essas contas aí, essas dívidas? É, existem duas formas, Fernanda, ou cortar de algum lugar, né? Igual a gente tava comentando, né? Sei lá, de repente um extra que tem, um curso extra que faz alguma coisa, tem que parar, né? Ou arrumar uma renda extra, né? Muita gente fala que é difícil, que não tem tempo, que é isso, né? Acabei de ver você aqui falar, numa loja de roupa, né, que abre, né? Aham. Então, assim, tem N formas de você arrumar renda extra, culinária, né, aqui no seu programa tem um... Verdade. Toda semana tem um monte de dica aí. Culinária, artesanato, a gente sempre dá dica. É, culinária, é um bolo de pote, é um macarrão, é uma marmita fit, né, que hoje tá na moda. Então, assim, é uma bijuteria, tem muita coisa que dá pra arrumar renda extra, né? Com certeza. Na própria internet hoje, trabalho remoto, existe muita coisa, né? É verdade. E tem essas duas formas, ou cortar ou arrumar uma renda extra. Perfeito. O que as pessoas não devem fazer nessa hora, Edu? Ó, nessa hora, assim, de suma importância, evitar cartão de crédito, parcelamento muito longo. E além da sua capacidade, né? Porque às vezes a pessoa fala, não, eu sou obrigada a comprar o material dos meus filhos, vai lá e passa uma parcela que ele não vai dar conta de pagar. Ou empréstimo em banco, empréstimo com juros abusivos, essa hora não é hora de fazer isso. Negocia, vai na escola, né? Quem tem o dinheiro, lógico, à vista, é muito melhor que quando negocia um desconto à vista. Mas, assim, importantíssimo pra começar o ano que vem é melhor. Evitar cartão de crédito, evitar empréstimo, esse tipo de coisa não é saudável financeiramente, falando, Fernanda. Qual que é a sua dica principal pro pessoal que tá nos assistindo pra sair desse aperto do começo do ano e conseguir planejar 2021 ou, de repente, planejar 2022, né? Já que vai passar meio que 2021 apertado. É, é o que eu sempre falo, né? O melhor jeito de não ter dívida é não fazer, né? É verdade. Então, assim, evitar de fazer dívida, sabe? Então, agora vai ter que parcelar material, IPTU, IPVA, a gente sabe que vem tudo agora, né? No começo do ano, né? Tentar diminuir o máximo o gasto agora pra passar esse período e pra 2022 fazer um planejamento. Quanto que custa agora? Justamente agora você já sabe quanto vai custar material, quanto vai custar rematrícula, IPVA, IPTU. Faz uma conta e divide por 12 meses. Ah, eu preciso guardar 100 reais por mês pra janeiro. 200 reais, 300 reais. Dependendo da proporção, você faz esse esforço e guarda. Porque aí janeiro você entra tranquilo, né? Com certeza. E não viver o dezembro, né? O dezembro eu sempre brinco, né? A gente vive como se não houvesse janeiro, né? É verdade. Então, assim, toma muito cuidado. Dezembro a gente quer comprar presente pra todo mundo de Natal, quer fazer ceia com fartura. A gente vive como não. Até dia 31 tá todo mundo contente, né? E levanta, mesmo quem não bebe, levanta de ressaca dia 1, né? Com aquele monte de carne, um monte de boleto, né? É verdade, é verdade. Ó, minhas lindas, meus lindos. Para de pedir iFood, tá? Ó, se você for pedir um hambúrguer, um lanche, um sanduíche, um hot dog, faz na tua casa. Fica bem mais barato, não é, Edu? Já é um tipo de economia. Exatamente. Não é? Não paga a taxa de entrega, não paga a mão de obra da pessoa que faz. E eu tenho certeza que o seu lanche vai ficar melhor do que o que você pede, tá? Não é? Com certeza. O carinho é outro, né? Verdade. Outra coisa que eu queria comentar com você, Edu, que eu achei interessante nessa minha conversa com as minhas filhas, gente, no comecinho do ano. É uma frase que me marcou muito, que uma pessoa falou pra mim. O que não se mede, não se controla. Eu fiz um levantamento dos últimos três meses que a gente tava gastando de água, de luz, de telefone, e a gente se surpreende. Edu, eu falei, meu Deus, eu tô gastando muito com água, eu tô gastando muito com luz. Então, assim, o que não se mede, não se controla, gente. Comece a medir. Não é todo mês ali controlar o negócio. Fernanda, 99% das pessoas que eu atendo, que eu converso, que eu pergunto quanto gasta por mês, erra e por muito, a hora que põe no papel. Olha lá, gente. Eu já tive caso de gente achar que gastava dois mil reais, gastava quatro. Olha. Achar que gastava três, gastava cinco. Não, eu achei que eu tava gastando bem menos. De gasolina, por exemplo, porque a gente vai passando tudo no cartão, gente, aí fica todo bolo louco lá. Porque a fatura ainda de luz vem, né? A gente vê ali o quanto. Mas, por exemplo, gasolina, que a gente vai no posto e passa o cartão, passa o cartão. Supermercado, vai lá, passa o cartão. Faz um levantamento, pega dos últimos três meses lá a sua fatura de cartão de crédito. Todo supermercado que teve, anota, últimos três meses, vai lá. Novembro, dezembro, janeiro. Ou outubro, novembro, dezembro. Soma esses três, né? Soma esses três e divide por três, que vai dar a média. Certo, Edu? E você vai se surpreender. Eu tenho certeza disso. Eu me surpreendi muito com todas as contas, tá, gente? E já conversei lá em casa pra gente dar uma maneirada. É, mas assusta. Fora as contas ocultas, né? Que a gente não sabe onde foi o dinheiro, né? É verdade. Abre mil, sumiu o dinheiro, né? Não é que some. Você gastou, em algum lugar você gastou, né? É verdade. Edu, adorei. Obrigada, viu? Agradeço. Vamos voltar mais aqui no Vermais pra dar mais dicas pro pessoal economizar e ter essa consciência, porque é hábito, né, Edu? É hábito. É hábito, é criação. Às vezes, né, foi criado com pais que nunca ensinaram a guardar. Então a pessoa, às vezes, começa a gastar mais do que ganha. Então é disciplina, gente. E é novos hábitos. E nunca é tarde. É verdade, nunca é tarde. Obrigada, viu, Edu? Eu que agradeço, tô sempre à disposição. Obrigadão. Beijo pra você. Obrigada.